Gente, começando mais um novo vídeo de Far Cry 5, apresentado por mim, Elis Cunha. Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Estamos indo aqui na cadeia de Halpicaonte, Condado da Esperança, cadeia do Condado da Esperança. Vamos lá. Estamos parando bem aqui na pista, pode até ser uma rota de fuga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Barulho de tiro. Olá, tem alguém ouvindo? Aqui é o Virgil Minkler, da cadeia de Hope County. Precisamos de ajuda. Repito, precisamos de ajuda. É, você é recruta. Graças a Deus, ajuda a gente. Vamos acabar com esses caras. Não deixem eles avançarem. Tem algum mapa aqui. Fugiu pra alma de bebê. Homem abatido. Preciso de merda. Arro emperrou. Recruta. Preciso de munição. Você salvou a nossa pele. Eles estão dando todo suor e sangue a dias. Não param nunca. Eu cutuquei a onça com vara curta. Caminhões à vista! Droga! Médico! Recruta. Preciso de você naquele muro. Me cubram. Estou subindo. Ok. Eu sou o que podia escapar. Cala a vira. Tira! Estão indo no muro oeste. Estão indo na sua direção. Muro oeste. Lado oeste. Tenha cuidado. Estão vindo pelo lado oeste. O inimigo está aqui. Não! Vai, 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 vai! Sim! Vamos atacar! Carregando! Vai, vai, vai! Que pariu! Tem um minuto, amigo! Tem um caminhão de gasolina vindo! Destrua ele! Você tem? Você está! Deus quer que você surra! Pare o caminhão! Está indo para o portão! Cortem essas pipas! É isso aí! Eu que recarregar! Bala neles! Eles invadiram o portão! Segure eles lá! Entrar e te assombrar! Hoje não! Eles invadiram o portão! Segure eles lá! Esses cargos estão tocando aquela música de anjo! Destrua eles! Anjos chegando aqui! É a música! Eles são atraídos pela música! O que é isso? 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 O que é isso?